Quando a gente cria um documento em PDF através do Acrobat, existe a possibilidade de gerar marcadores. Os marcadores são uma espécie de índice que permite que a gente transite pelo documento. Os marcadores eles têm uma coisa positiva, você não precisa fazer um índice para o seu arquivo. E também ele agiliza, agiliza bastante quando a gente quer ir de um capítulo para o outro. E vários leitores de PDF, não só o Adobe Reader, permite que a gente utilize esse recurso. Bom, para que o meu documento do Word automatize esses marcadores, no Word 2007, quando eu instalo o Adobe Acrobat, ele já apropria algumas funcionalidades do Adobe Acrobat. É tanto que ele cria uma aba aqui, com essas facilidades, com esses recursos. Bom, eu tenho o meu texto aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar um estilo. Eu tenho que aplicar um estilo para que o Acrobat reconheça que eu quero que isso aqui, eu diferenciando os títulos do corpo do texto, ele vai reconhecer como isso aqui sendo o marcador. Então, eu venho aqui, vou pedir, tem aqui o título, tá? Vou pedir que cada item, cada divisão do texto, aplique o estilo título. Para você não precisar estar indo lá no selecionar, título, etc., você pode pegar a ferramenta pincel. Se você der dois cliques na ferramenta pincel, ela trava. Aí você pode ir lá e aplicar. Sem precisar estar lá, seleciona, vai seleciona, vai aqui, aplica, seleciona e aplica. É só dar dois cliques que a ferramenta pincel fica travada. Ok? Agora eu destravo o pincel. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou lá na aba Acrobat e vou dizer o quê? Eu vou dizer que isso aqui é para ser considerado um marcador. Eu vou aqui em preferências, vou em marcadores e vou dizer que o título, aqui, o título é um estilo que vai virar um marcador, olha aqui, ó. E que o normal não é um estilo de marcador. Aqui já estava desmarcado, tá? Mas você tem que cuidar, porque se você botar o normal, deixar o normal ativo, claro, eu só estou usando dois estilos, só estou usando o título e o corpo do texto. Tem gente que faz, né? Usa vários estilos dentro do documento. Então, eu desmarquei o estilo aqui, estava aqui, eu desmarquei, e ele ficou, ele não vai ser marcado como marcador. Dão ok, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar PDF. Clico aqui, assim, e vou chamar de tese 2. Ele grava não só o doc, mas também já faz o PDF simultaneamente. Tá, área de trabalho, tá? Uma bagaça, como já me falaram. Então, o que ele fez? Eu estou aqui, ó, no meu documento do Word, eu clico aqui e ele vai exibir os marcadores, ó. Ok, era isso. E aí E aí Tchau, tchau.